Obrigada, a gente torre em um projeto grande. O que é isso? O que é isso? É uma coisa que é necessária para a gente. Eu já fiz um projeto com um projeto parecido. O que é isso? Eu já fiz um projeto com uma família, e eu ainda queria ir para a cidade. Eu não vouja ficar pelo projeto, mesmo que eu estava no projeto do mundo. O meu nome é Daniela Luiz de Souza, da etnia Ituriana, moradora da aldeia Bananal, numa distância de 70 quilômetros do município de Aquidauana e provençante ao município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Na aldeia Bananal, moram cerca de 2 mil pessoas. É administrado por cacique e sua liderança primal, composto de 30 homens, na qual é eleito pela comunidade, através de eleição de 4 em 4 anos. E o cacique atual no momento é o cacique Zotino de Mestre. A categoria que o projeto concorre é a de 15 mil. A pessoa indicada pela comunidade é a Terezinha Froselino Luiz, CPF 666-107-76134. Telefone para contato é 9601-7179. O nome do povo indígena é da etnia Ituriana. O nome do povo indígena é da etnia Ituriana. O nome do povo indígena é da etnia Ituriana. O nome do povo indígena é da etnia Ituriana. A situação da terra indígena, Quintal-Naipeg, sem processo de denarcação, foi em última instância. Isso porque já está comprovado pelo antropólogo que é terra indígena, mas faz três anos que o processo parou devido a pedido da juíza brasileira, através dos pedidos fazendeiros, porque entraram com recurso, a aldeia está localizada em uma área rural. As fazendas encontram-se ao redor das aldeias, em torno de sete fazendas que estão comprovadas que é terra indígena. Devido ao crescimento da população indígena nesses últimos anos, a terra se tornou pequena para essa demanda, onde dificultou a continuidade do cultivo das plantações. Isso porque as terenas são conhecidas como bons agricultores, mas infelizmente há essa dificuldade. A situação da terra indígena, em torno de sete fazendas, em torno de sete fazendas, em torno de sete fazendas, em torno de sete fazendas. A situação ambiental da comunidade, em torno de sete fazendas, 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 em torno de sete fazendas. A situação ambiental da comunidade, em torno de sete fazendas, em torno de sete fazendas, em torno de sete fazendas. Para pescar, o milagre em torno de sete fazendas tem que ser evitado. Para pescar, tem que pegar para entrar na fazenda, quer dizer, foi tirado o que é de nosso direito. A água é do poço há 14 anos, tomado, conta pelo Cezaia, onde contratam pessoas, para tomarem conta da ligação da água, para ser distribuída na alínea. A produção de alimentos na aldeia é de pouca quantia, como arroz, milho, antihão, feijão, farinha, etc. O espaço que tínhamos na época dos após não existe mais no motivo de um banco ou de um prodígio das plantas. Isso porque as fazias estão em volta das plantas. Porquanto, enquanto tentamos manter a cultura dos costumes, das danças, a língua, o ritual, apesar da interferência dos não índios, os terenas têm demonstrado resistência na tentativa de sobrevivência. Até que se reconheçam as nossas terras e nos respeite como um povo indiferente, mas não significa que essa diferença nos torne inferior, mas sim um privilégio. Existem alguns programas que atendem a comunidade terena da aldeia Mananau, como Bolsa Família, Cesta Básica, Escola e Curso de Saúde. Temos preservado a língua materna e terena, inclusive muito valorizada na alfabetização de alunos indígenas na escola. Temos que, por exemplo, para o projeto, para o objetivo, para o projeto, para o projeto, para o projeto, para o projeto. O projeto é para o meio ambiente de água, e para o meio ambiente de água, e para o meio ambiente de água. Este projeto visa beneficiar a comunidade local, buscando aproveitar as garrafas PET, em metade de pulso e outros materiais para utilização como material pedagógico das crianças indígenas, das capas do pulso e outros materiais. Ajudar o meio ambiente através da reciclagem dessa raça. Com a parceria da comunidade e da escola, a comunidade... Com a parceria da comunidade da aldeia bananal, juntamente com a comunidade escolar, a escola da aldeia será organizada através de reuniões, organizando o cronograma e as compras do material que serão utilizados. A comunidade da aldeia bananal teve essa iniciativa devido a preocupação de consumo do material PET na comunidade. E não somos aproveitados da raça prejudicando o meio ambiente. E dessa forma, procuraremos aproveitar e conscientizar as pessoas para o proveito desse material. Com a parceria, com a comunidade, poderemos realizar esse projeto com recursos que seremos beneficiados. ... ... que a comunidade precisa para ajudar no orçamento das famílias indígenas. Isso porque há uma carência de oportunidade de emprego na aldeia, onde os torrentes se localizam, na qual forne-se necessárias as articulações em busca de parcerias que lhe possam estender a mão, pois disponibilidade e força de vontade existem. Serão contemplados a comunidade local da aldeia bananal e envolve o tema, forma de expressão através da pintura e escrita no tecido da capa do povo, tecerão o confeccionado e outros materiais. O tema que poderia representar o projeto é valorizando a cultura indígena através do tecido que serão confeccionados com a capa do povo. Desta época, você этим definirem o trabalho de seus amigos. Já não recolhe ter comunidade, muito ativo, vestia muito útil, material, noco, né? Pretende-se remunerar as pessoas que estão envolvidas, recursos que serão adquiridos. Máquina de costura, fogão, geladeira, galaneiro, relógio, máquina de grafismo, tesouros, tinta e tecido. Terá que ser feita a licitação. O gasto com alimentação será no valor de R$ 1.000,00. O gasto com transporte será no valor de R$ 1.000,00. Outros equipamentos, para a missão, TV, DVD, computador, câmera, mesa, de cadeira, será feita a licitação de cada produto que for sendo adquirido. Esses itens citados acima serão as prioridades. Mantemos o valor de cada produto, isso porque teremos que se deslocar da aldeia para fazer o levantamento de cada um. Mas serão feitas licitação na qual constarão as notas de prestação de compra. Faremos o possível para que o recurso atenda às necessidades do projeto, na qual esteja dentro do orçamento da quantia que seremos beneficiados. O projeto foi divulgado pelos companheiros do Cine, de Paul Luiz, Henrique Loi e outros parceiros. E pela primeira vez estamos participando de um projeto desse tipo. A comunidade estará participando com nova iniciativa. Recursos que estão sendo enviados em DVD, material, impresso e as declarações. Ame, porque aqui, depois eu acho que é, népo? Eu acho que ainda não se gostou de usar o nosso verfáramento, então eu vou fazer o nosso fulc могу. Eu vou fazer o nosso fulcinho, porque o nosso fulcinho é, eu vou fazer o nosso fulcinho, que é o nosso fulcinho. É só sair, não a mais, não é, não. eu vou fazer o meu fulcinho. Quase o meu fulcinho e quando eu vou fazer o seu fulcinho.